Alexandre XRE 300, agora a Diverse 650 Tourer Hoje eu vou falar sobre como está a moto depois de um ano de uso Faltam alguns dias para completar um ano E aqui está a XRE cabulosa Meu amigo Gleitson Na frente é a Pan 160 do meu irmão André, ele tem um canal André Explorer De bike Vou mostrar um pouquinho da XRE Essa é novíssima Parece preta né? Mas é azul Show de bola Olha aí a ferragem prata Procura no comércio ver se tu acha É estilizado Show Show Bom, voltando aqui para a Vessis Bom ano de uso, faltando aí uns 5 dias mais ou menos Passei direto aqui do odômetro 15.000 Aproximadamente 15.500 km rodados Os pneus já estão para ser trocados Está na hora de trocar Está chegando a hora Pretendo trocar os dois Vai custar aí No mínimo 800 reais E no máximo 1300 reais Depende de onde eu comprar E do modelo né? Da marca do modelo Se eu colocar nas oficinas por aqui vai custar perto de 1000 1200 reais Se eu comprar na internet, preto e grátis, na Magazine Luiza Vai custar uns 800 reais Aproximadamente Isso já com... Levando em conta Custo de instalação Eu vou dar uma olhada aí Como é que eu vou fazer Já foram feitas as revisões de 1000 Km que está aí no canal Acho que foi 170 reais que eu paguei de mão de obra Uma de obra não Uma de obra foi grátis Eu paguei de material Aí teve a segunda revisão Que foi de 6.000 km Paguei... Se eu não me engano 120 reais de material Tem vídeo aí no canal Você pode conferir E fiz a de 12.000 km Esse vídeo eu ainda vou editar Eu vou colocar aí Pra vocês conferirem Quanto eu gastei Não me lembro exatamente Mas foi algo próximo dos 400 reais Poderia ser mais caro Porque o pessoal queria que eu trocasse o filtro de ar Mas eu... No manual O filtro de ar É pra ser trocado com 18.000 km E eu observei o filtro de ar dela Ele ainda estava bem em condições Ele só estava sujo na parte de cima Na crista do... Do... Do filtro Da tela, né? Da tela do filtro Mas quando você abria assim Lá no meio estava limpinho Então ainda ele rodava um bocado E vou trocar no que o manual diz 18.000 km E esses foram os gastos que eu tive com a Versys Somente com as revisões Gasolina E esse acessório aqui Essa anteninha Que foi 50 reais E esse suporte aqui Pra colocar GPS celular Que... Foi... Quantas? 120 reais No mercado livre Não me lembro se eu paguei frete Se não foi Mas se eu paguei frete Foi um negócio de 30, 40 reais Aí eu calculei Que por dia Eu gasto Em torno de 2 reais e 30 centavos De pneu Considerando a quilometragem Que eu vou trocar E o valor do pneu O valor médio do pneu É quase uma passagem de ônibus Mas em Recife A passagem de ônibus É 3,45 Só que ir de volta Vai dar o dobro, né? Vai dar... Vai dar... Somo aí Pilotando eu não sou bom de matemática não Então... E no mais só Ah sim, tem o seguro, né? Tentei ouvir os vídeos aí no canal Que fala do licenciamento E do... E do seguro Seguro... Aproximadamente 2 mil reais E o licenciamento Eu acho que foi 1.400 Se não estiver enganado Tá lá no canal A moto custou... 41 mil reais O preço dela de à vista, né? Caso pra mim saiu ainda um pouco mais Acho que 5 mil reais mais caro É... Levando em consideração Os juros das parcelas Do financiamento Do... Da quantidade de dinheiro Que eu precisei financiar Então vamos somar aí 41 mais 5 46 mil A moto saiu 46 mil Mais 2 mil de seguro 48 mil Tá ficando caro Mais 1.400 Licenciamento 46, né? Aí 47, 400 47, 400 Mais... Vou somar aí Vou somar aí 400 500 600 Mais uns 700 reais 4.700 800 900 5.000 50.000 50.100 Olha... Isso tô somando os gastos, né? 50.100 Pronto, por aí Tô somando os gastos com licenciamento Seguro Já vai beirando os 50 mil E 100 reais Uma média Um valor aproximado aí Uma conta grosseira É caro? Muito caro Nunca imaginei que eu ia comprar uma moto assim Esses valores absurdos Quem é novo no canal Eu dei a XRE Valendo 10 mil Tinha 17 mil na poupança Que eu tava juntando pra comprar uma XRE nova Deu 27 mil E o resto eu financiei Aí essa parte que financiou Foi quase o valor de um Ambroise Aí eu peguei essa moto Aí pra... O licenciamento Eu peguei em... Final de 2018 Aí pra fazer o licenciamento em 2019 Aí eu guardei o... Décimo terceiro Cadê pra isso? Pra fazer o... O licenciamento E juntei também com um pouquinho do salário Pra... Fazer também o licenciamento e o seguro Foi apertado viu? Não foi fácil não Fiquei a economizar Mulher reclamou com só uma gota Hahaha Foi punk Olha a cabulosa Essa cabulosa viu? HRC Monster Cadê o símbolo da Honda? Cadê ele? Ele tinha colocado o... O símbolo da Honda de carros Cadê ele? Tô achando não Ele tirou Acho que caiu Ele tinha colocado aquele H Pensa no H É isso aí Um ano de... De uso E mais ou menos Foi esse o custo Ah Quer beber água? Bebe água? Beleza Lá na frente vou dar uma paradinha Pra gente beber água É isso aí Obrigado por acompanhar o canal Se faltou falar alguma coisa Vai ter no próximo vídeo Valeu! Tchau